Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo que a gente já fez há poucos dias sobre as espadas de São Jorge para quem gosta um arranjo de meia sombra, é uma ótima opção, eu tinha uma encomenda de dois vasos agora eu tenho uma encomenda um pouquinho menor de três, o trio do vaso das espadas e o que eu pensei? Deu muito sucesso pessoal, gostou bastante, está pedindo bastante então vou gravar essa encomenda do trio das espadinhas para vocês então para quem não conhece, olha a bagunça que está aqui separei a mini espada de São Jorge da Verde, a mini da Variegata, a de Santa Bárbara, a prateada e a verde também e a lança também, então vai ser cinco espadinhas em um vaso só então para quem gosta de meia sombra, quer botar um arranjo dentro de casa, numa loja para decorar o ambiente as espadinhas são uma ótima opção, porque não precisa do sol direto, só pouquinha claridade ela já sobrevive super bem, dá para receber sol pleno, dá para colocar no jardim para deixar lindo ou dá para colocar dentro de casa, por essa versatilidade elas são muito encomendadas e procuradas então, quer botar dentro de casa, a rega é um pouquinho menor no jardim, rega abundante, normal, que não tem problema nenhum então, por ser de muito fácil cultivo, elas são muito procuradas, a família das espadas então, vou começar montando esse trio, que é um pouquinho menor do que aqueles e para começar um arranjo saudável, o que a gente tem que ter sempre? furo por baixo, todos os meus vasos já tem furo depois, uma boa camada de drenagem aqui a gente já começou a colocar zopor mas a drenagem você pode usar com o que você tem pode usar carvão triturado, argila expandida ou até brita, que é o que a gente mais usa mas como esse é um arranjo um pouco maior, fica mais pesado a gente acaba usando o zopor mesmo, então capricha na drenagem que daí não tem problema de acumular água e apodrecer depois a gente vai para o substrato as espadinhas não exigem muita coisa, até na terra comum ela vai então, aqui a gente nem preparou um substrato muito cheio de nada a gente vai só para a camada de substrato agora ele é um substrato mais solto, mas não tem perlita, não tem arroz e se você só tem o substrato pronto, também não tem problema nenhum pode estar usando o que você tiver aí, que as espadas são muito resistentes e vão tolerar então vou encher os meus três vasinhos e eu já mostro, mostrar para vocês como é que vão ficar substrato está ok, a gente já escolheu as plantinhas aqui uma de cada, igual eu mostrei para vocês tem a lança, tem a verde, tem a prateada, tem a de Santa Bárbara e as minis então, bora lá começar o plantio, vou começar com a de trás que vai ser a altura então para plantar não tem segredo nenhum só fazer aquele buraquinho com a mão ou se você já é acostumado a usar colher não tem problema nenhum aqui eu gosto de colocar a mão na massa mesmo, colocar a mão na terra então faço o buraquinho e enterro elas lá dentro pode colocar mais funda, mais para cima, não tem problema nenhum ela tolera qualquer jeito de plantar, ela é super resistente então, estou usando a altura que a gente faz em arranjos todo arranjo com suculenta ou com folhagem a gente tenta procurar alturas até para quem não conhece, as espadas elas eram da família das Sanseverias eram suculentas e há pouco tempo elas foram mudadas para a família das Dracenas então, não são mais suculentas mas a gente vende super bem elas aqui ainda pela fácil cultivo, pela versatilidade de cultivo sol, sombra, elas toleram tudo então, aqui já o planteio de São Jorge, de Varegata vou dar uma subidinha nessa para dar mais altura aqui e ficar mais altinha eu tinha enterrado um pouquinho demais, mas só puxei para ela aparecer mais agora eu vou nas da frente que vai ser as Minis vou completar com substrato aqui, a Mini Varegata vai dar tonalidade de cor essa aqui vai ser o charme, né? porque vai dar um amarelo lindo no meu arranjo do lado de cá, a verde completo o substrato que eu tinha deixado espaço e do lado de cá a outra verde, ó coloco o substrato faço o buraquinho e dou aquela apertadinha e fecho meu buraquinho agora então, o nosso primeiro arranjo está montado nosso primeiro vaso já está montado agora a gente já separou os do segundo vaso então, bora lá montar ele começamos com a altura que vai ser a da lança vou usar um pouquinho mais de substrato aqui, ó a altura vai atrás gente, esse negócio de altura coloração vocês vão usar com folhagem com qualquer outra planta que vocês forem montar isso é uma regra quase da jardinagem eu não entendo muito de jardinagem profissional, né? porque o nosso negócio aqui é botar a mão na massa e fazer acontecer, né? mas vai ser se você for montar um jardim você sempre vai ter que procurar alturas, cores então serve desde um vaso pequenininho até um jardim, ó então colocamos a de São Jorge a lança a de Santa Bárbara agora vai a minha prateada aqui no meio essa aqui, gente é linda e olha como vem a muda dela, ó aqui já está nascendo muda então essa aqui já é uma matriz, gente daqui uns meses já ela já começa a brotar e sair mudas aqui, ó agora eu vou enterrar essa minha um pouquinho mais vou colocar mais substrato aqui e agora vou para a minha variegata que vai ser o centro da tensão aqui no meio, ó gente, essa espadinha e o cultivo dela gente, muito fácil igual a gente já falou tolera só o pleno meia, sombra agora a mini verde do lado de cá a mini verde do lado de cá e olha a situação da mão como é que fica, gente bota aí nos comentários se você é da turma que usa a colherzinha ou você é da turma que suja as mãos aí, ó eu sou da turma que suja as mãos bota a mão na terra ó, então nosso segundo vaso tá montado depois que terminar o terceiro a gente finaliza eles pra vocês ó, então o segundo vaso já tá ok não esquece do likezinho aí, gente coloca um dedo no like pra ajudar o nosso trabalho agora eu vou começar o meu vasinho menor e ó deixa eu mostrar essas aqui ainda estão no vasinho gente essas aqui a gente tem elas pra venda disponível por 4 reais a unidade do potinho quadrado a mini varegata a mini verde e a prateada 4 reais cada a gente tem disponível pra venda aqui estão as minhas mudas já tiradas do substrato e vamos começar o plantio do nosso terceiro vaso menor então vamos começar a trabalhar com as alturas iguais os maiores aqui eu tenho a espada da verde vai no fundo gente, olha a lamuzera que eu fiz aqui na mesa vamos pra prateada que vai no meio daquela apertadinha gente achei uma mudinha de lança pequenininha olha que linda e pra quem não sabe o jeito que a gente pode fazer mudas dela quero uma mudinha pequena da espada grande eu posso cortar ela aqui deixa cicatrizar uns dias e qualquer pedacinho ela vai brotar foi o caso que a gente fez dessa lança aqui só cortou um pedaço deixou cicatrizar e ela enraizou então pra fazer muda é super fácil agora a gente vai botar uma verde na frente e uma variegata em cada lado substrato substrato aquela apertadinha juntar o substrato e tá pronto meu terceiro vaso agora a gente vai finalizar eles com a pedrinha e aí já bota nos comentários o que vocês acharam gente olha que lindo que ficou eu tô igual uma mãe babando pelo filhote olha que lindo que ficou os três arranjos bota nos comentários o que vocês acharam depois eu vou dar uma lida agora a gente vai finalizar com as pedrinhas pedrinhas naturais ó agora é só completar pra depois eu limpar as polinhas né como vocês viram só vou colocando suja planta eu uso o borrifador pra limpar ó então eu vou colocar a pedrinha em tudo ao redor também e depois eu mostro pra vocês como é que ficou esse nosso arranjo finalizado ó e vou dar uma borrifadinha em todos eles já depois ó pra limpar a gente usa o borrifador pra limpar as folhas ó esse aqui é muito bom quando é arranjo pequeno esse aqui eu posso até dar mangueirada porque como vai ficar na rua vai poder receber sol e chuva à vontade vai secar rápido posso molhar à vontade de mangueira mas aqui pra vocês eu tô mostrando com o borrifador e quando é um arranjinho pequeno a gente só usa o borrifador então vamos ver como é que eles vão ficar prontos vou terminar aqui ó de limpar e botar a pedrinha nele todo e depois eu mostro pra vocês gente ele já tá com as pedrinhas já tá limpinho que a gente já deu aquela mega borrifada então um arranjo que vai tolerar sol pleno vai tolerar meia sombra dá pra usar em escritório fechado só um pouquinho de qualidade já tá super bem até no banheiro eu já durei uns seis meses ficou lá e ficou super linda então uma planta de fácil cultivo que vai dá pra colocar dentro de loja aonde você querer vai dar certo porque é uma planta de muito fácil cultivo né e eu espero que vocês tenham gostado esses aqui a gente faz sobre encomenda só tá a gente nunca tem eles disponíveis mas qualquer coisa pode solicitar lá no ATS que a gente tem também eles pra fazer como a gente usa plantas maiores matrizeiros não é uma coisa que a gente tem em quantidade né espero que vocês tenham gostado no nosso vídeo de hoje um tchau tchau e um ótimo domingo pra vocês um beijão tchau tchau